Pessoal, eu vou começar o vídeo com Sofronitis brevipedunculata adulta. Gente, plantas lindas, tem uma ou outra, essa aqui está até com uma cápsula de semente. Está vendo? Plantas muito legais, mas muito legais mesmo, muito bem cultivadas. Todas, sem exceção, estão brotando, para vocês terem uma noção, elas estão num leque grandinho aí, brotando para todo lado. Vou deixar a foto da floração para vocês aí na tela, para vocês conferirem essas Sofronitis maravilhosas. Essa daqui, no caso, é adulta, ela está bem encorpada, adulta. Então, quando vocês encontrarem com o nome de adulta lá, saibam que vai alguma planta desse lote aqui. Olha isso, gente. Vamos ver se eu acho a menor. Acho que a menor que tem é essa aqui. Ainda assim, duas, três frentes aí brotando para todo lado. Tudo muito encorpada, tá? Aproveita. Agora, se você quer um item especialzão mesmo, eu tenho essas tolceiras de Sofronitis aqui. Gente, olha. Quase que não dá para ver o leque, tá? Olha isso, gente. Tolceira de Sofronitis. Lembrando que vai ter os dois tamanhos lá no site. Essas grandonas aqui vai estar como tolceira, tá? Então, se comprar como tolceira, vai alguma planta desse lote de cá. Comprou como adulta, vai daquele de lá, tá? Olha isso, gente. Olha o tanto de broto que tem isso aqui, ó. A planta é a mesma, tá, gente? Mesma planta. A diferença é que isso aqui é uma planta muito mais velha, mais cultivada por mais tempo. Olha essa aqui. Que coisa sensacional, tá? Ó. Tá aí, gente. Tolceirinha de Sofronitis. Brevipedunculata. Todas elas são da Brevipedunculata, tá, gente? Entrando aí no catálogo pra vocês plantar muito legal, tá? Aproveita. Se quer adulta, tá lá. Se quer tolceira, tá aqui. Cada uma tem um valor diferente. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo, tá? Então, vamos lá.